Gostar bastante, mano. Puta merda! Bom, rapaziada, eu tô bem triste porque eu acabei atropelando uma pessoa. Mas, em compensação, eu tô muito feliz porque eu acabei atropelando uma pessoa. Porque eu sou o primeiro tetraflash pra fazer drift. Eu tenho informação no mundo, eu nunca vi. No Brasil é certeza que eu consegui realmente fazer drift. Consegui emendar curva, consegui sair bem de lado, consegui controlar o carro. Quando eu rodei, eu consegui equilibrar. Ah, pô, sou tetraflash, que eu não mexo o dedo, tá ligado? Cara, eu aprendi no simulador. Eu passei pra pista, acabei com os meus pneus dianteiros. Olha lá como já tá suado. Os traseiros lá com pneu de caminhão, então foi mais tranquilo. Não são essas horas que eu vou usar, essas horas eu vou usar pra pista. Eu tenho uma Zara 19 que eu vou colocar. Eu não gravei pra vocês, eu mesmo gravar. Por quê, rapaziada? Eu queria entender como que eu ia me lidar, como é que eu ia me acostumar à adaptação que eu fiz lá na Cavenada. Inclusive, quem quiser saber como é que eu fiz a adaptação, vai no último vídeo, que foi lá na Cavenada que eu fiz. O próximo vídeo que vai sair do meu carro vai ser o contando a questão de como o tetraplástico dirige, tá? Mas voltando ao assunto, eu acabei não gravando pra vocês, eu queria aprender primeiro pra poder fazer um vídeo mais legal pra vocês, com mais ângulo e tudo mais. E aí, todos os vídeos que vão aparecer pra vocês nesse vídeo aqui, foram vídeos que seguidores estavam no evento de Sokokai. Inclusive, obrigaram o Sokokai por liberar o espaço de pneu de pneu de canal lá. Foi os seguidores que me mandaram. Então, por isso que a qualidade é menor, né? Não manjam tanto, porque eles estão gravando por... gostam de mim. Mas, ainda assim, cara, foi muito legal. Eu consegui emendar curva, consegui dar borrachão, rodei, consegui controlar o carro, é... Não me assustei. Tive o problema de cair pro lado, né? Vou ter que colocar uns 5 pontas aí, ou talvez comprar uma BMW E36, é meu principal projeto agora, seria passar pra uma E36. Não fazer drift mais com esse carro, mas vamos ver tudo que vai acontecer. Mas, todo mundo tá perguntando no Instagram, WhatsApp, nos grupos, Facebook, se é verdade ou não. E sim, é verdade. Ocorreu um atropelamento, foi no meu carro, na minha primeira vez no drift. Dessa vez, graças a Deus, deu tudo certo, o cara não se machucou. Vou mostrar os vídeos pra vocês do acidente. O mais importante, rapaziada, foi dentro da pista. Tudo legalizado, com bombeiro, com ambulância, tudo certo. Tudo deu certo no final. Já vou mostrar pra vocês aqui, eu tô... O meu carro vira rapidinho e volta. Tá aqui as batidas, eu vou mostrar os detalhes, vou mostrar como que a gente vai resolver. E passando pra lembrar vocês, se você tiver precisando de pneu, vai no site da Pneu Store. Coloca o cupom W, você vai ganhar 5% de desconto, mais 12% no Pix. Meu, tem um monte de vantagem e eu peço ajuda pra vocês lá no início do vídeo. Já no início do vídeo. Vai nesse Instagram que tá aparecendo e segue eles. Manda uma mensagem de agradecimento, porque é a funilaria que topou me ajudar a arrumar o carro. A batida do que aconteceu, eu tive uma batida de pista, então eu tenho que pagar. Peço pra vocês, por favor, mano, é muito raro pedir ajuda. Mas vai lá, faz orçamento pro seu carro também, porque eu já fiz trabalho com eles, o trabalho deles é nota 10. Mas, bom, vamos ficar assim, ó. Assiste uns vídeos de como é que eu tava fazendo drift. Esse aí que você tá vendo, são os vídeos mais no início. Eu tava dando um pouco ângulo, tava mais devagar, tava rodando. Tem até esse vídeo da interna que eu acabei rodando, eu vi de terceira marcha ali. Foi marcha demais pra eu fazer aquela turma, eu não tinha braço. Uma coisa que é complicado, rapaziada, é que além de ser tetraplégico, não ter equilíbrio de tronco, não conseguir soltar o volante e segurar na hora que eu quero, o carro tá com suspensão original, o carro tava com pneu mais ou menos, o carro não tá tão forte, o carro não tem kit ângulo, não tem alívio de peso. É um monte de coisa, não tem freio de mão, que é uma coisa que me ajuda muito. Então, tem que levar essas condições, né? Eu não tenho experiência e o carro não tem bom equipamento pra fazer drift. Cara, tava muito legal o evento, já tinha na primeira volta, assim, eu vou ver se eu pego os vídeos também com a minha mulher. Minha primeira volta eu fui com a minha mulher, a gente chorou pra caramba de felicidade. Consegui fazer algo único, tetraplégico fazendo drift, é muito legal. Só que eu também não tenho grana pra poder bancar um projetão, tá ligado? Se alguma empresa quiser ajudar aí, chama a gente lá no Instagram, arroba do Brasil. Eu comecei a tomar coragem, comecei a fazer curva, não só jogar a traseira e alinhar o carro, mas jogar atrás dele, continuar acelerando e fazer a curva certinha. O furicai não dá pro meu braço estar preso ali. Aí, logo depois, eu chamei o Arthur, o Beluca, ele tem uma Corvette. Fala pra um vídeo dele fazendo drift. Voltando aqui, rapaziada, o Arthur é um cara que pilota muito bem, ele tava comigo lá me ensinando tudo. E aí, ele pegou, foi comigo no carro e começou, ó, entra aqui com mais ângulo, entra mais rápido, entra mais devagar, entra mais pra fora, por causa do pôr, se você rodar. Começou a me dar as dicas porque eu não entendo nada. Tava muito bom, porra. Eu, é sério, eu não consigo falar pra vocês, cara. Imaginar que há 10 anos atrás eu tomei dois tiros, eu não mexia nada do pescoço pra baixo, eu não dirigia, eu não jogava videogame, eu não conseguia nem mudar o canal da TV. 10 anos, eu não imaginei que eu estaria fazendo algo único no mundo, assim. Tipo, até travesti fazer drift com uma BMW, cara. Nossa, é... Pô, eu não tenho palavras pra descrever. Aí, logo depois, chamei o Japa, que é quem busgrava. Ele é feio, mas tá aí gravando. A gente deu umas voltas e, mano, foi da hora, não foi? Pra caralho. Mas na hora que eu acelerava, fazia a curva, saia acelerando, ficou... As três vezes que rodou no miolo ali, continuou. Rodou sem fumaça pra caralho. Tem uma hora que eu rodei no miolo, rapaziada. A gente não tem esse vídeo. Eu rodei, ao invés de parar o carro, eu saia acelerando. Eu jogava primeiro e acelerei tudo. E o bagulho fez uma fumaça, que eu parecia piloto de drift profissional, tá ligado? Foi muito da hora. E aí, eu chamei o Morita, faltavam algumas pessoas pra eu levar pra andar. Mas eu chamei o Morita, que é do estúdio Morita, que é o funilheiro que vai me ajudar. Que, inclusive, pedi pra vocês ir lá, meu. Vai lá no Instagram dele, tá parecendo de novo aí. Eles estão muito firmeza. Aí, a gente foi dar uma volta pro carro. Tava indo bem. Tava dando mais ângulo, cada vez mais ângulo, cada vez mais prolongando os drifts. Tava indo muito da hora. Muito bem. Tava, tipo, surpreso comigo mesmo. E aí, a gente pegou, foi fazer... Tava fazendo as curvas bem. Só que, curva pra esquerda, quando tiver que fazer essa curva aqui, eu não tenho equilíbrio no tronco. Eu tava caindo pro lado. E aí, quem tava comigo me segurava aqui. Eu tenho que amarrar, enfim, eu sei. Mas, eu tava caindo pro lado. Então, eu tava fazendo a curva do miolo ali, que foi onde teve o acidente. Aí, o Morita, meu, o carro era o último da pista, na hora ali. E aí, o Morita falou, meu, vai que eu confio em você. E eu fui. Olha, é a saideira mesmo, né? Depois você tem que trocar de passageiro. Eu fui. Joguei a segunda, rapaziada. Eu fiz a curva devagar. Acelerei tudo. Na hora que eu acelerei, o carro rodou. Como eu ainda não tinha manha, eu não consegui voltar o volante rápido. A traseira saiu. E eu rodei. Mas, até aí, é pra isso que eu tava correndo na pista. Porque eu posso rodar à vontade e fazer tudo que eu quiser. Só que, um cinegrafista, ele tava gravando. Ele saiu do lugar dele. Que já também ali, pelo que eu entendi, era proibido. Mas, eu não tenho certeza. E ele veio pra perto da pista. Ele tava, tipo, a mais ou menos um metro e meio da pista, assim, pra dentro. Dois metros. E dá pra ver no vídeo que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Nessa curva que eu fiz, eu acabei... Ele não viu, ele tava olhando pra câmera. Eu rodei, vim e bati com ele na lateral. Joguei ele pra cima, ele bateu na lateral, bateu no capô do carro, caiu no chão. Eu vi a câmera dele batendo no capô e etc. Na hora, eu fiquei em choque, porque eu nunca tinha passado por isso. Parei o carro, o Morita saiu correndo, os outros fotógrafos e tal. Vieram ajudar ele. Mas, ele ficou bem, graças a Deus. Foi um susto. Um susto foi muito grande. O bombeiro ficou muito bravo, porque ali era proibido. Ele não podia estar ali. O bombeiro expulsou todo mundo. Deu uma confusão, uma gritaria. Quando eu vi que ele tava bem, eu tirei meu carro da pista. Também não queria ficar ali. Tava uma sensação ruim. Ah, mas pô, você tava certo, tá tranquilo. Eu tô tranquilo, rapaziada. Eu tenho, graças a Deus, o Morita vai me ajudar com a familiaria do carro. O cara não se machucou. Tá tudo bem. Mas, é uma pessoa. Eu machuquei uma pessoa. Podia ter machucado uma pessoa muito séria. Aí, eu saí do carro. Quer dizer, voltei pro desbox. Me acalmei um pouco. Aí, depois eu falei, quer saber, eu vou voltar pra pista. Depois de uma meia hora. Quando eu tava indo pra pista, eu encontrei o fotógrafo. Chamei ele. Pedi desculpa. Até pelo... Não seja culpa minha nenhuma, mas... Pedi desculpa pra ele por humildade. Ele acabou, acho que no susto. Nem pediu desculpa pra mim, mas... Acho que ele nem... Deixa eu não saber, rapaziada. Ele foi atropelado. Ele nem ia ficar pensando nessas coisas. Aí, ele falou que o punho dele tava doendo. Que ele não sabia se tinha machucado alguma coisa ou não. Mas, que tava bem. Tava andando e tal. Tava sem mancar. Tava sentindo uma dor aguda, nem nada. O equipamento dele, pá, aparentemente tava ok. Eu até falei pra ele. Pô, meu carro usou bem. O paralama usou bem o capô também. Eu vou mostrar pra vocês ali. A gente conseguiu andar a marra e tortar o paralama pra poder abrir a porta do carro. Acabou que, logo depois, ele teve que sair do evento. Por nenhum motivo, né? Ele não podia estar ali. Ele entrou no lugar proibido. Acabou sendo atropelado. Ele tinha que ver se não tinha se machucado. Ele fez uma coisa errada na pista. Foi algumas confusões que aí eu não tenho que me meter. Isso aí a organização se alinhou com ele. Não vou cobrar do cara. Não vou cobrar da organização. Ele tava na pista. A gente... Eu parti, então... Tá tudo bem. Vamos arrumar o carro. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou tocar o vídeo inteiro e depois eu coloco o slow motion. Coloca o vídeo do acidente. E aí, Rafa e Maísa. Meu, preciso trazer vocês nesse evento aqui, ó. Esqueci de avisar. Rafa, vai gostar bastante, mano. Puta merda! Como vocês podem ver, rapaziada. Era um seguidor nosso. Ele tava gravando, mostrando pros amigos como o evento tava lotado. O lixo de Sobokaim. E aí, eles viraram pra pista. Na hora que ele virou pra pista, que ele ouviu o barulho do meu carro rodando. Dá pra ver e ouvir o cara batendo no meu carro. Dá pra ver como meu carro não rodou lá pra adentrão. E como era na área de escape, vamos dizer assim. Isso aqui meia as aspas, né? Pra quem não mexe o dedo. Mas tava na área de escape ali pra quem rodasse pra dentro. E foi o que aconteceu. Eu rodei. Meu, não cabia nem um carro do lado meu, assim. De tão pra dentro da pista que eu ainda tava na hora que eu rodei. Só que, como vocês podem ver... Caralho, tô falando do cara do acidente passando ambulância no fundo, velho. Como vocês podem ver, eu tô tá bem slow motion. A galera tava lá no fundo dos fotógrafos. Tinha um que tava um pouco mais perto. E ele que veio andando em direção ao carro. E ele tava olhando pra câmera. Ele não tava olhando pra mim. E foi aí que teve o acidente. Porque ele não percebeu que eu tava rodando e indo pra cima dele. Quando ele viu, tava tarde demais. Foi a hora que eu bati na lateral dele. E joguei ele pra cima, pra cima do capô. Como eu disse, na minha opinião. E na opinião de pelo menos todo mundo até agora que falou comigo. Inclusive da organização do evento e do bombeiro. Eu não tive culpa. O cara não podia tá ali. Ali é... Na pista é pra eu poder rodar mesmo. Pra eu poder aprender mesmo. Eu não tenho experiência nenhuma no drift. A não ser em simulador. Mas vamos... Vamos lá pro carro pra eu poder mostrar o acidente. Bom, rapaziada. Foi aqui que aconteceu, ó. Até acabou riscando aqui, ó. O cliente tentou abrir a porta. Não sabia. Abrimos a porta e riscou. Aqui tem um arranhão. Que acabou fazendo por ele. E aqui foi a merda. Na hora que eu girei, como vocês tão vendo no vídeo. Ele veio, bateu a perna dele, o quadril. Pegou aqui. Amassou bem. Desalinhou aqui. Desalinhou aqui. Desalinhou aqui. E desalinhou aqui em cima também, ó. É... É uma coisinha mais chata de arrumar. Então eu sei que vai dar uma dor de cabeça. Graças a Deus eu coloco minha mão no fogo pelo estúdio Morita. Porque o trabalho dele é muito bom. Eu vi isso quando ele fez o Jeca. Então eu não tô me preocupando com essa parte. Mas amassou bem, rapaziada. Bem. Se você olhar, dá pra ver no vídeo? Tá. O quanto foi pra dentro. Veio que é uns 3 centímetros pra dentro. 4 centímetros pra dentro. Acho que foi por aí. Dá pra ver. Caramba. A pancada foi bem forte, rapaziada. Ele não se machucou. Porque Deus não quis. Eu vou te explicar como que ele teve sorte. E agora, vamos mostrar o capô que foi onde ele voou. Ele bateu aqui também. O braço dele que amassou ali, tá vendo? Dá pra pegar no vídeo? Não. Aí, rapaziada, pegou praticamente só a câmera. Mas amassou e riscou bastante do capô. Bastante. Vai ter que recuperar. Ou foi pouco. No vídeo eu não sei o que dá pra ver, o que não dá. Mas, tipo, tem bastante ondulação. Arrancou bastante tinta. Mas, meu, a parte boa, rapaziada, foram duas coisas. Só ficou aí bem material. Bem material, a gente sabe que a gente recupera muito fácil. É só a gente trabalhar, fazer as coisas certinhas, Deus dá. O cara não se machucou. E aí foi a parte mais importante pra mim. Eu nem ia conseguir dormir, mesmo sabendo que eu tava certo. Que eu tinha machucado uma pessoa. E a sorte, a maior sorte dele, que foi até que eu falei com ele quando a gente se encontrou. Que eu acho que ele nem chegou a perceber isso ainda. Era um carro original. Suspensão original. Body kit original. Um tetrapédico dirigindo devagar. E eu tava devagar. Então, drift. Só imagina, rapaziada, se é um carro de drift que vem rápido, roda rápido, é cheio de ferro, cheio de... Às vezes nem tem para-chope, porque deixa só a... Agora esqueci o nome, né? A Best Bar, né? A Best Bar na frente. Se pega nisso do cara, provavelmente ele não estaria lá pra conversar com a gente. Ele estaria correndo pro hospital, porque teria quebrado e machucado muito sério. Isso se ele não entrasse pra baixo do carro. No meu carro, foi o original. Ele só bateu, amorteceu a pancada, o paralama. Aquele amassado, graças a Deus, acabou segurando ele. E ele acabou virando pra cima do carro. Caiu aqui, bateu aqui. Amassou o que amassou. Riscou o que riscou. Caiu pra fora do carro. E eu continuei rodando pra trás. E deu tudo certo. No final, não sei como tudo deu certo. Deus é muito bom pra mim e pro rapaz. Graças a Deus também, o Estúdio Morita vai me ajudar. Mais uma vez, cara. Tô muito feliz pela ajuda dos caras. Então, vai lá. Faz o orçamento com eles. Tá aparecendo aí de novo o Instagram deles. Só que, isso me serviu de uma lição muito importante. Eu não posso andar com esse carro no drift. Eu posso fazer um show. Ah, é um evento legal. A galera quer ver esse carro na pista? Eu faço uma brincadeira. Mas eu preciso ter um carro de drift. Um carro que tenha freios melhores, suspensão melhor, kit ângulo. Se eu tivesse com kit ângulo, eu não tinha rodado. Um freio de mão adaptado pra mim. Um banco concha. Cinto, cinco pontos pra me segurar. Pra eu conseguir controlar melhor o carro. Tem muita coisa que eu preciso fazer pra poder melhorar. Mas, o mais legal é que eu consegui fazer drift. Eu prometo trazer dois vídeos pra vocês nas próximas semanas, tá? Uma, de como o tetraplástico dirige. E duas, minha primeira vez no drift oficial. Que aí eu vou levar o carro pra pista e mostrar em detalhes pra vocês, de fora e de dentro, como que eu tô fazendo o drift, tá bom? Mas é isso, eu quis esclarecer pra galera não achar que eu bati na rua, ou que eu fiz alguma coisa errada, ou que eu fui muito cabaço, ou que é por ser tetraplástico que teve o acidente, ou qualquer coisa do gênero. Eu quis trazer esse vídeo pra vocês pra esclarecer as dúvidas, porque tá rolando na internet inteira falando do meu acidente. Mostrar o vídeo do acidente, mostrar o vídeo de como eu tava indo bem na primeira volta do clipe, e que a nossa BMW vai voltar mais bonita. Porque se eu já zoei o capô, já zoei o paralama, o para-chosta eu já não gostava. Então, vocês são ligados, né, rapaziada? É igual pra quem pegava preparado de sábado, sabe? Toda vez que quebra, tem que vir mais forte. Se bater, eu tenho que vir mais bonito. Então, pode esperar aí. Mais uma vez, agradecendo o estúdio Morita. E, graças ao bom Deus, que nada de sério aconteceu. Só bem material, e bem material não dou atenção. O que me importava era eu, o cara, e tá tudo bem com o cara, tá tudo bem comigo. Eu tô dormindo em paz, o cara acredito eu também. Não consegui falar mais com ele depois daquele momento, mas, enfim. É nóis. A BMW foi muito bem. Eu já chorei de felicidade. E eu vou trazer muito conteúdo pra vocês do primeiro. Pedra Atlético no mundo, fazendo vídeo que a gente fechou. Tamo junto, e até depois de amanhã. Porque é um vídeo de dia sem dia, não. E muito obrigado ao Sobo Kai também, rapaziada, por ter cedido lá pra eu poder treinar bastante. Parabéns à BMW, por esse carro muito bom, viu? Eu era rôdeiro, agora virei bíblia, oficial. Ah, e se você sabe de alguma R36 automática vendendo 328, me chama lá do estacinho. Fala aí, galera. Renato, tá tudo. Carros que eu diríamos amar, vim trocar uma ideia com vocês. Eu fiquei sabendo do acidente do Dub, lá no circuito. Como todo mundo sabe, eu sou um dos poucos fotógrafos que podem fotografar lá dentro daquela área. Aquela área não é liberada pra ninguém fotografar. Quem entra assim vai pra correr risco, tá ligado? E a gente aprende uma pá de coisa quando a gente trabalha desse jeito, né? Quando a gente começa trabalhando, eu já tô há tantos anos fazendo essa parada de circuito, de fazer interlagos, de fazer um monte de cartódromos. Então, eu já faço já um bocado de tempo e eu posso falar pra vocês que... Cara, tava errado ali, mano. Primeiro, que ali não é o lugar de ficar, tá ligado? Ali é um lugar estritamente proibido de ficar, cara. Quem fotografa ali, sabe que quem fica ali e tá correndo risco, já sabe que pode acontecer um acidente e acabar se machucando. Vamos lá. Tem alguns lugares ali no circuito que são meio caóticos, tá ligado? Então, você precisa se proteger. Ali é um lugar desse. Aquele centro ali, principalmente no drift, é um centro de escape. É onde o cara pode perder a traseira, tanto naquele cotovelo lá de cima, ou o cara pode perder a frente ou a traseira quando ele vem do outro cotovelo. Porque ele pede muito, ele joga muita potência pra chegar naquela reta oposta ali, pra chegar até o final, que é o finalzinho do circuito do drift. Então, tanto ali onde o fotógrafo tava, quanto do outro lado, é hiperperigoso. É hiperperigoso. A gente fala pra não ficar. Pra não ficar, cara. Eu não me arrisco. Eu tenho lugares ali que eu fico, eu fico na... Tem um lugar ali perto, que é uma ilha que tem... É onde eles cortam o caminho, é onde tem um outro cotovelo assim, mais ali pra direita, que colocam os pneus. Então, fica uma área de escape bem grandona ali, eu fico. Eu fico atrás do poste, lá na primeira curva. Sempre me protegendo, cara. O fotógrafo nunca tá certo de estar dentro do circuito, tá ligado? Mas a primeira regra é se proteger. Se não se proteger, se lasca. Eu tenho problemas, eu tive problemas também com... Com equipamento quebrado também, tá ligado? Já implantei equipamento em carro, já duas vezes eu perdi duas câmeras 360 e tipo... Eu não cobrei do piloto porque é nosso, cara. É um risco que a gente tá correndo, tá ligado? Agora, se ele quiser... Se ele quiser pagar alguma coisa pro menino, ou se ele quiser fazer alguma coisa pro menino, aí é um papo dele com o menino. Agora, ninguém tem que se intrometer. E o piloto não tá errado, nunca. Nunca o piloto tá errado. E nem a organização do circuito. Porque muitas vezes quem entrou ali, entrou de bicão. Porque não podia entrar, não pode entrar. O Marcelo não deixa ninguém entrar ali. Então, já começa por aí. O erro já tá aí. Não pode entrar no circuito. Não pode entrar. E eu canso de brigar por causa disso. Não pode, cara. Não pode. Você tem que ser especializado pra estar ali. Eu tenho que ter anos. Tipo eu. Sabe? Tem um menino do Power Atomic também que já faz anos que ele faz fotos. Então, ele sabe onde se posicionar. Tem o Popô que já tem uns quatro... Tem uns três, quatro aninhos que também já... Já tá fazendo foto de circuito. Sabe como se posicionar. Sabe como escapar. Mas se você perguntar pra qualquer um deles, ele vai falar sempre que o problema é nosso. Não tem nada a ver com o piloto. Tá? Então, gente. Não viaja. Para de falar merda, cara. Tá? Nada a ver. Nada a ver falar pro... Ô... Tá, mano. Bom. Fotógrafo. Levanta. Sacode a poeira. Vai comprar equipamento de novo igual eu faço. Beleza? Vamos que vamos. Fala, jovenzitos. Patrick Sato, Power Atomic aqui. Salve, salve, Debbie. Salve, salve, Japa. Então, falando aí sobre também o acidente, né, galera? Eu com os meus 12 anos aí que já tenho de experiência na fotografia do automobilismo. É uma coisa que a gente não pode bobear ali, seja ela qual pista for. E ainda mais ali na aldeia, que é uma pista que fica sempre carro passando, seja do lado, na frente ou atrás ali na pista. Vocês têm que sempre estar bem atento e não dar muita chance pro erro ali. Que deu chance pro erro pode sempre acontecer. Igual o Debbie ali entrou na grama. Virou meio que a gente fala, né? Virou passageiro. Então é isso aí. Fechou? Valeu, valeu. Tamo junto. Valeu, molecada. Tchau. 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 BAM!